Então temos um vetor v de coordenadas x, y. Não nos estão a dar os valores reais nem para a componente x, nem para a componente y. Dizem-nos apenas que x será a componente horizontal do vetor e y será a componente vertical do vetor. Sabemos também que a norma do vetor é igual a 5. Tudo bem até aqui. Vamos ver o que temos aqui. Dizem-nos para preencher os espaços em branco de modo a completar corretamente as seguintes frases. O que nos dizem aqui é que o vetor w, este aqui, não precisam descrever a palavra vetor, a seta aqui em cima do w indica-nos isso mesmo. Então sabemos que é um vetor. Portanto, a componente horizontal é 3 vezes a componente horizontal do vetor v e a componente vertical é 3 vezes a componente vertical, y, do vetor v. Em vez de termos y, temos 3y. Em vez de termos x, temos 3x. Então, o vetor w é essencialmente o vetor v multiplicado pelo escalar 3. Portanto, a sua norma será 3 vezes a norma do vetor v. Se o vetor v tem norma 5, o vetor w terá uma norma de 15. Terá 3 vezes a norma de v. Até aqui, tudo bem. Agora, dizem-nos que o vetor z é igual a... Então, a sua componente horizontal é menos 2 vezes a componente horizontal, x, do vetor v. E a sua componente vertical, y, também é menos 2 vezes a componente vertical do vetor v. Então, podemos considerar o vetor z como menos 2 vezes o vetor v. Ou é o vetor v multiplicado pelo escalar menos 2. Então, tu dizes, tudo bem. Isto quer dizer que a norma é menos 2 vezes a norma do vetor v. Mas, neste caso, tens que te lembrar que a norma é sempre positiva. Tens de pensar que, quando estamos a pensar em norma, estamos a pensar em módulo de alguma coisa. Estamos a pensar no seu comprimento quanto mede. Não estamos a falar no seu sentido. Portanto, o facto de ser negativo aqui não nos interessa. Se pensarmos no seu sentido, então, o ser negativo quer dizer que vai mudar o seu sentido. É isso que isto quer dizer. Mas, se pensarmos apenas na sua norma, preocupamos-nos apenas com o 2. Portanto, terá 2 vezes a norma do vetor v. Então, em vez de 5, será 5 vezes 2, que é 10. O que nos pedem agora é para fazer corresponder o vetor a uma sua representação. Então, pelo que fizemos, sabemos que o vetor com uma norma menor é o vetor v. Os outros dois são o vetor v multiplicados por escalares com valor absoluto superior a 1. Por isso, vão ter normas maiores. Vão ser maiores. Portanto, o menor é este aqui. Este é o vetor mais pequeno. Então, este é o nosso vetor v. Agora, o w é o triplo de v. É 3 vezes maior e tem o mesmo sentido. Então, este é aproximadamente 3 vezes a norma do vetor v. E tem o mesmo sentido. Quanto ao vetor z, tem o dobro do comprimento, mas está a multiplicar por um escalar negativo. Então, tem o sentido oposto. E é assim que este está. Este valor desenhado a roxo parece ter o dobro do comprimento deste que está desenhado a encarnado. E está a ir no sentido oposto. Então, posso dizer que estou satisfeito com o trabalho que fizemos aqui. Vamos fazer mais uns destes? Vamos fazer este. Temos aqui novamente um vetor v. Tem uma norma de 10. E pedem-nos para preencher os espaços em branco de modo a obter frases verdadeiras. O vetor w tem agora cada uma das componentes do vetor v multiplicadas por 1 quinto. Portanto, temos o vetor w igual a 1 quinto do vetor v. Temos o escalar 1 quinto a multiplicar pelo vetor v. Então, a norma de w será 1 quinto da norma de v. E 1 quinto de 10 é apenas 2. Passamos agora ao vetor z. Parece que é 3 quintos do vetor v. Estamos a multiplicar cada uma das suas componentes por 3 quintos. É a mesma coisa do que multiplicar o vetor pelo escalar 3 quintos. Portanto, a norma será 3 quintos da norma do vetor v. E 3 quintos de 10 é 6. Até aqui, tudo bem. Agora, pedem-nos para associar cada vetor com a sua possível representação. Neste caso, o vetor com maior norma, com maior comprimento, é o vetor v. Este aqui seria o vetor v. O vetor menor com a norma menor é o vetor w. Tem 1 quinto da norma do vetor v. Ora, este tem uma norma de 10. Este deve ser 1 quinto dele, que é 2. E é isso que parece. E este deve ser 3 quintos de 10, que dá 6. Parece estar bem. E hoje estou satisfeito com o que fizemos. Espero que tenhas ficado a saber como resolver este tipo de exercícios.